Tá piscando, tá gravando. Cadê o cinto, Giovana? Sinto muito, né? Eu nem falei nada. Então é isso aí, pessoal. Domingão. Eu comprei um negócio, tio. Tô eu e a pirralha aqui indo na missa. Tio, eu comprei um negócio pra crescer meus cílios. Pra confessar nossos pecados. Então, continua. Comprei esses bagulho e passando na cara. É ter sol. Deixa eu pesquisar. Eu acho que é ter sol. A irritação de produtos químicos passados na cara. Ai, mas não é dentro do bolo. Desculpa aí, pessoal. Cacete, tem um defunto aí atrás. Defunto não, tem um caixão. Olha onde ela vai essa louquinha aí. A casa dela tá longe pra cacete daqui, meu. Ah, vai ver uns amigos. Longe da casa dela? Longe da casa dela. Vou ter uma conversa com o pai dela. É, o pai dela encontra com ele quatro horas da manhã, ó. Ai, o que que eu ia pesquisar? Ter sol. Bolinha. Cara, esse negócio tá me irritando muito. Então, você pega e tira lá no... Põe no lugar, entendeu? Olha que raiva, você não faz lugar nenhum. É, é. É pra todo mundo escutar que você tá chegando, entendeu? É, é. Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui na difícil missão de cuidar dessa adolescente pentelha. Pode ser um tumor benigno. Se entendeu, vai, é, meu. Você acha que eu não tenho razão nas coisas que eu te falo, meu? Não é normal nascer um negócio? É inofensivo. É, vai, é. Ó a patinha no banco? Eu tô... Não, meu, não, meu. Pelo amor de Deus, meu. Que porra que é essa? Eu tô com o banco. Ah, com a pata no banco? E Ana, me ajuda, pelo amor de Deus, daí onde você estiver, meu. É um terçom. Puta, merda, que saco. Vamos lá, pessoal, dá no... Aqui em cima, ó, Giovanna. Aqui, ó. Ah, é. O meu, meu. É, eu sei. O meu, meu. O meu veio do avesso. Ele veio embaixo. Pode ser ter sol também. Ó, pode ser contagioso. É pra você comprar essa morna. Mas eu não uso produto ruim no meu, ele foi da inscrição. Não interessa, amor. Só uso produto bom. Não interessa. O que interessa é que você pode ter alguma alergia a alguma coisa, entendeu? Eu sei se você não sabe. Ah, mas aí já teria aparecido antes. Ah, então. E faz tempo que eu não passo nada. É. No olho, ó. No olho, assim, faz tempo, mas eu sempre passo a rir. Estou deixando meus filhos crescer assim. É chum, entendeu? Natural. Ô, Clem. Não. Eu já falei pra você que eu vou dar a carne, a bebida e o salão. Eu não quero fazer churrasca. Então você quer fazer o quê? Ir pra prato. Não posso, Giovana. Porra, meu. Você não tá entendendo, meu. Eu já não posso fazer trabalhar no final de semana. Não posso, Giovana. Seus dois irmãos atrapalham na minha loja. Quer dizer, nós vamos sair em três da loja. Ah, ô, Giovana. Não, não. Esquece esse assunto, por favor. Já tá me deixando irritado. Já te expliquei, meu. Porra, meu. Impressionante, meu. É a igreja aqui? Não, é uma festa ali, eu acho. Aqui não é onde vem de galão. É. De noite é salão e festa. Ah, é? É. Meu, eu vou tirar esse macaco daí. Eu tô falando sério. Vamos deixar ele lá em casa? Olha a minha unha. Você falou que não gostava de cor escura? Eu coloquei uma clara. Você não gostou também? Ah, só a cor esquisita, Giovana. Eu tô com a cor normal, né? Você entendeu? A última era roxa. É. Você não gosta de verde? Nem comi. Você não gosta de verde? Não. Que cor você gosta? Você ou você é azul? Azul. Você que é azul? Azul, vermelho, amarelo. Quando eu passei vermelho, você não gostou? Eu não gosto mais. Não, mas amarelo é estranho, né? Vou passar um laranja, né? Vai pra onde? Sai com você. É comigo ou não? Vou. Será que nós vamos chegar um pouco cedo lá? Eu acho que vamos. Dá tempo de a gente comprar um docinho. Docinho? Comer o bananinha com o meu bravo. Não comi bananinha. Não comi bananinha. Não comi bananinha. Frango na braça. Vai. Ó, tava bom o almoço hoje, hein? Ideia de que? Meu tiozão. É. Onde a gente vai jantar hoje? Não vamos jantar. Como não vamos jantar? Eu não tô com fome. Ah, realmente. Agora eu também não. Então pronto. Isso só. Só pense em comer, gordinha. Porra, você tem que parar de ser ignorante. É que você sabe como me irritar, né? Você faz as perguntas inadequadas. Entendeu? Não é nada. Eu não falei nada demais. Na mesa do almoço eu já falei que eu ia ter jantar. Você almoçou quatro horas da tarde. Duas. Tudo bem com o almoço e quatro horas da tarde. É o suficiente pras oito. Eu tô com fome. Esse negócio tá coçando. É, então. Porra, que choveu pra caramba, hein, mano? Lá, não. Aí, choveu? Olha isso aqui. O que é isso que tem no chão aqui? É, tio, pai. Eu que sou ignorante. Molhado, o que é o caminhão? O caminhão pipa. O caminhão pipa. O caminhão pipa passou lá. Só se põe. Vai o quê? Vai. Vai. Lavar as ruas. Ixi. Estão com tempo mesmo de fazer isso. Tem alguém que lava as ruas? Pode. Sério? Algumas ruas, né? Que rua? Essa aqui não tá sendo lavada. Não. Essa aqui foi a chuva mesmo. Que rua que é lavada? Tô lá no centro da cidade, Giovana, na praça. Você acha que é aquele lugar lavado? Por acaso você tá lá, um dia e noite, pra eu saber? Só o nascente de pasteiraria, né? Nunca tinha visto. Onde é que não pasteu lá? Só o nascente de chinês? Olha o vinho. Ah? O vinho. O de mim. Seu pai. A gente fica aberto até tarde, mas a gente voltou até agora. Vai gostando. Uff. Eu devia ter dormido. Ué. Eu duro o resto, quero que se engane. É que senão eu não durmo a noite. Ah, ufa. Eu ainda tô com sono, se eu acredito. Eu também. Nossa senhora. Eu também tô cansada pra caramba. Nossa, sua mãe me ligou de vídeo hoje. Não é? É, eu vi agora. Vou mandar mensagem pra ela. Vou falar pra uma pessoa que você precisa falar sempre. Você tem um telefone na dona Terezinha? Não. Então eu vou te dar pra você mandar mensagem pra ela, entendeu? Ela gosta muito de você. Você fala com a dona Terezinha? Eu gosto todo dia. Você é o Romeu? É. Sério? Minha fã, filho. Você conhece ela? Porra, meu. Eu conheço ela. Ela que ajudou sua mãe, meu. Em tudo. Mas eu não sabia que vocês eram amigos. Cara, olha só. E ela tem uma coisa especial pra você. Então você, por favor. É? É, eu vou te mandar o contato dela. Ainda falei pra ela que todo domingo a gente vai na igreja com essa Terezinha. Ela vai fazer? Não vai, né? Ela não sai mais de casa, né? E ela falou que eu vou lá esses dias. Oi? E ela falou que eu vou lá esses dias. E ela já descobri onde eu vou furar minha orelha. Olha onde você vai furar a orelha. Segundo furo e aqui, ó. Olha. Eu não quero ver o que eu vou lá. Olha. Eu não gosto dessas coisas. Olha aqui, ó. Igual que eu usava com a mamãe. E se dá uma infecção. Aí a gente chora. Aí sua orelha cai. Não é nada. Não é nada, você acha? É, tá bom. Não é esse que é transversal, vai ser só um. Tá bom, Giovana. Tá bom. Você sabe. Eu vou num lugar seguro. Opa! Vou marcar de casa. Essa é a Maracuaiada. Mais cheio. Mais cheio. Vem cá, vou parar. Deve estar com gente dentro. É, sabe o que você vai querer jantar hoje? Ô, gordinha. Você já tá com fome, né, gordinha? É, é, é. Vamos segurar a sua fome aí. Fica quietinho. Não, não vamos comprar nada. Não, não vamos comprar nada. Não, não vamos comprar nada. Que satisfiste. Não. Posso só se chamar algum ponto? Eu vou te mostrar o vídeo, quer? Eu não quero, eu já te falei. É. Eu também achava o maior bolo. Vamos vim, vamos vim, vamos vim, vamos vim. Aqui. Ah, não, Giovana. Pague de criança de 12 anos. Não, não é nada, é super legal. Ah, olha o tamanho da roda de jantar. Olha ali. É super legal. O roda de jantar tem 3 de média altura. Vamos vim. Ah, só carrinho de brinquedo. Não posso nem entrar aí. Maior de 60 anos não pode entrar. Pode sim, ó, já tá em 11 minutos. Já. Já sai pessoal até o vídeo de amanhã.